Música 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 A CIDADE NO BRASIL Sigue, sigue, sigue la fiesta E não é que isso não vai terminar E não é que isso não vai terminar Eu te quero abraçar E por isso eu te entregaré E se me pega, se vê, se vê, se vê, se vê Se vai, se vai, se vai, se vai E aqui está, se foi E se me pega, se me pega, se me pega Amém. Amém. Amém.